O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Opa! 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 Bora! Corrida encontrada, vamos lá. Selva de concreto em São Paulo, vamos lá. Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Vamos ver se agora volta.